O que é isso, Mané? Uma sobra, é? Ah, mata essa danada logo, mata. Você não mata a cobra, não é? Não, não é? Você é um bicho que é da moda, não é? Mãe de Deus, eles estão por problemas todas. Problemas de tarde. A Bíblia tem um outro aí. Ele está comendo banalmente para o bicho. Estão fazendo o que, Mané? Ei, Mané? Você está fazendo o que com isso? Está matando cobra. Que cobra? Toda cobra. Ah, é? É. Matou? Matei. Que bom, não é? Matei 20 cobras. Eita! Isso aqui é homem de coragem, hein? Hã? Isso aqui é homem que tem coragem. De coragem? Você tem muita coragem. Sim. Graças a Deus. É isso mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Aqui. Acho que ele está comendo, Pinho. O quê? O que ele está fazendo agora? E grátis. É bem, é, é. Tô comendo. O que é? É. 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 E. É. É. Eu quero bater o cachorro agora, cachorro da moesta. Lá atrás da vez, lá atrás da vez, três, três, quatro. Hum, danada besta. Sabe o que é cagar aqui? A senhora ele bota e tira, bota e tira e tira e bota. Ele bota e tira e vai cagar, cagar no inferno. Mas a cagar no inferno, cara, mais rápido cada um. E quando é que é ele, para cima? Para cima do Ciará, o Ciará... ...que reza, reza. ...que reza demais, que reza, reza. A polícia está rezando muito e diz que está rezando demais. E diz que o reza dele está rezando demais. E diz que a reza dele... Diz que é ter muita reza. É reza... Por todo quanto ele tem reza. E tem reza de muito quanto. E tem, tem. Por quê? Porque reza muito. E aí, se fizeram, eu riso e disse a ele... Você reza muito, mas você caga na boca, porque você está rezando... Rezando fora da conta e está rezando fora da conta. E reza o quê? E aí... E aí...